tem que pensar no cliente. Imagina que eu vou ensinar, sei lá, leitura, eu nunca fiz, é uma língua que eu quero aprender, tá? Grego. Grego não, latim arcaico. Imagina que eu sou um professor de latim arcaico, que você quer ler homero, que você quer ler exílio na língua natural, e aí eu tô ensinando pra você como ler isso daí. Tem como esse curso ser dinâmico? Ter brincadeira, ter risadinha e piadinha no meio? Cara, eu acho muito difícil. Boa pergunta, mas se tivesse seria interessante, não? Com certeza. E aí a pergunta que fica é, como deixar esse curso mais interessante pro Linde? Porque imagina. Piadas em latim arcaico? Entender seria difícil, entendeu? Conta aquela do português, vai. Português, burro zeste. Nossa senhora. Burro zeste é foda. Mas pensa comigo, eu vou ensinar pra médicos, eu vou ensinar pra advogados. Com certeza o conteúdo desse curso, ele é mais denso mesmo. Então eu tenho que organizar da maneira que fique mais prática pra esse médico, esse advogado estudar, porque com certeza médicos e advogados têm menos tempo, por conta do trabalho que exerce, do que outras profissões. Na maioria das profissões, médico faz prontão aí de três, quatro dias seguidos, velho. Como é que você faz um curso pra esse cara assistir um, faz um curso de 68 horas pra esse cara com aula de três, quatro horas? Esse cara vai ter tempo de fazer, assistir essas aulas de três, quatro horas? Isso também faz parte do método, que é quanto tempo terão suas aulas? Por que suas aulas serão de em tantos minutos? Por que depois de cada aula tem um exercício pra ser feito? Por que você vai disponibilizar um professor pra dar feedback, ou você mesmo dará o feedback dos exercícios feitos pelos seus alunos? Tudo isso faz parte do aprendizado do seu aluno. E o método dele nasce pra que o seu aluno aprenda, né?